A partir de agora chegou o moleque que só toca, Mandelão E aí DJ Ping Pong, moleque brabo É baile do sinalizador, ela vem na frente do paredão Joga a umbrela pro alto, que agora é só versão Tá tremidão, 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 tremidão com a bunda no jão Tá tremidão, 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 tremidão com a bunda no jão É baile do sinalizador, ela vem na frente do paredão Joga a umbrela pro alto, que agora é só versão Tá tremidão, 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 tremidão com a bunda no jão Tá tremidão, 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 tremidão Tá tremidão, tremidão, tremidão Tremidão com a puta lixão Joga ombre lá pro alto Que agora é só versão Joga ombre lá pro alto Que agora é só versão Tremidão, Tremidão, Tremidão A partir de agora, chegou o moleque que só toca Mandelão E aí, DJ Ping Pong, moleque brago É baile do sinalizado, ela vem na frente do paredão Baile do sinalizado, ela vem na frente do paredão Joga ombrela pro alto, que agora é só versão Tá tremidão, 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 Tremidão com a bunda luz É baile do sinalizado, ela vem na frente do paredão Joga ombrela pro alto, que agora é só versão Joga a umbrela pro alto e agora é só versão Joga a umbrela pro alto e agora é só versão Joga a umbrela pro alto e agora é só versão Tremitão, Tremitão, Tremitão É o palhate dos Mandela